lindonas olha que look bárbaro com esse body lindo morena rosa ele é forro duplo na frente tem um tulizinho bem legal bem discretinho é uma peça atemporal você pode usar o ano todo né baladas pode usar com sainha pode usar com shortinho bem legal com saia longa também fica linda e olha essa calça super moderninha com essa estampa bem legal da lança perfume um luxo estampa assinada do jeito que a gente ama etiquetinha no bumbum um caimento incrível estica muito super poderosa para vocês na loja online estou usando tudo p temos tamanho m também que acharam desse look gostaram super moderno né bem bacana para a gente usar e arrasar nas noites tardes dias de chuva também eu adoro calça que a minha cidade é muito quente só de chuva mesmo consegui usar e você usa sempre deixe seu comentário pra mim nesse vídeo tá e avalie se gostou obrigado amores espero que tenham gostado